Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma semana e sem movimentos no portfólio. Então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais contado, nesse momento com base do fechamento de sexta-feira, dia 18 do 10. Lembrando as análises aqui na descrição, fala um pouco aqui, eu vou ser mais sucinto hoje, especialmente porque é, primeiro, importante ver as análises completas, segundo porque a gente acabou de ter o aquecimento no dia de ontem, sábado, de modo que a gente está prestes a ter os próximos resultados, então isso daqui acaba tendo... os comentários vão ser muito mais relevantes após os resultados do que propriamente agora que a gente está convivendo com esse mesmo resultado há bastante tempo. A gente tem a E-Log atuando cada vez mais como desenvolvedora com preço extremamente descontado e com uma dinâmica muito positiva para a expansão da operação, com a alavancagem bem controlada, a parte de locação forte, com melhoria contínua dos resultados. Açaí veio com crescimento por alavancagem, agora inclusive ajustando a meta de abertura de lojas para 2025, para justamente focar na redução dessa alavancagem depois daquele crescimento agressivo com a compra do extra e conversão das lojas, vejo como bem positivo, dinâmica muito positiva, a precificação completamente descasada da realidade. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado constantemente mais positivo desde a abertura de capital, três anos direto, e o preço vem caindo constantemente por causa da questão do mercado com setor que faz zero de sentido. InfraCommerce acabou de assinar o termo vinculante para a resturação da estrutura de capital, a gente tem a partir daquilo uma redução agressiva do endividamento com a entrega da New Retail em troca de 420 milhões de dívida e o reperfilamento da dívida que sobra ali dentro da operação, de modo que a gente tenha uma dinâmica que vai começar a aparecer com viabilidade possivelmente, médio e longo prazo, especialmente dependendo do que eles fizerem ali com relação à dinâmica de custos e capacidade comercial. Isso daí tudo a gente tem que observar justamente quando dá divulgação do resultado, de qualquer forma, precificação, precificando ali falência da operação, que eu não vejo como racional. Minerva com a expansão aprovada pelo CAD da compra das operações das plantas da Marfriga que aqui no Brasil tem um horizonte muito grande de crescimento. MRV, prévia operacional já mostra a evolução agressiva na qualidade do resultado que deve se mostrar na operação financeira, inclusive um fluxo de caixa agressivo ali de 154 milhões, se não me engano, da MRV em corporadora, que é muito positivo, mantém ela próxima ali do Guidance, na direção de conquistar o Guidance desse ano. Grupo Caso Bahia, a estrutura de capital é resolvida, a gente tem agora a melhoria contínua da qualidade da entrega operacional que deve eventualmente resultar ali numa operação bem melhor do que a gente tinha anteriormente pós esse processo de remodelagem, reestruturação da operação. Guararapes entregando resultado melhor do que o pré-pandemia e precificado abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. E Dux entregando resultado consistente há bastante tempo com a precificação abaixo do... em preços ridiculamente muito descontados, não faz qualquer sentido também. Pets vem entregando resultado bem resiliente, certo? Mas ainda assim sofrendo ali com competitividade, por aí vai o ponto aqui, focal é a fusão com a CoBase que melhora violentamente a dinâmica competitiva para a operação. De qualquer forma, a gente deve ter um terceiro trimestre, como já tinha sido sentido pela gestão, mais positivo do que o segundo numa direção indignada de aumento de consumo e por aí vai. Azul vem com reestruturação da parte ali do endividamento de 3 bilhões com arrendadores de avião e o OEMs, a galera do distribuidor de... fornecedores de peça original, de modo que a gente tem aquilo ali substituindo, tirando aqueles 3 bilhões de dívida da operação e trocando por ações a 30 reais por ação, que é um movimento bem positivo e tira ali qualquer tipo de pressão de operação de caixa no curto prazo, possibilitando a operação atuar de forma mais tranquila, reorganizando a estrutura de capital. A precificação completamente descasada da realidade. Cogna fez um trabalho de melhoria e de reestruturação da operação durante o período da pandemia, agora vem entregando há bastante tempo já resultados constantemente muito positivos, a precificação volta a reforçar. Do setor como um todo, ridiculamente fora da casinha. Multi vem entregando, entregou durante o ano de 2023, o caixa líquido, permitindo que não tivesse que lidar com o Covenant, depois daquela piora considerável na operação, por uma sequência de coisas que são explicadas na análise, e agora vem justamente entregando melhoria operacional paulatinamente a precificação em níveis que tinha lá quando a gente estava no momento pior, lá no quarto trimestre de 2022, se não me engano, onde a operação de fato afundou na qualidade operacional e por aí vai. Lojas Rene, entregando resultados casados com pré-pandemia, melhores que pré-pandemia, e a operação precificada abaixo do pior momento da pandemia, faz zero de sentido. Zemp, a operação vem aí com crescimento, expansão aí com a compra da operação da Starbucks, da South Rock aqui no Brasil, agora como franqueada master do Subway aqui no Brasil, e vem aí com um aumento de capital privado, que melhora a alavancagem e melhoria contínua da qualidade operacional, ainda não atingindo níveis de preço próximos, iguais ao do pré-pandemia, mas a precificação ridiculamente, a menor histórica, se não me engano, muito abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz qualquer sentido vagamente racional. Ao pagar, tais passado a reestruturação da operação, agora a gente tem, pura e simplesmente, a melhoria contínua com a possibilidade, inclusive, de atingir caixa líquida esse trimestre, possivelmente, com geração contínua de caixa, a atuação ali da operação que ela vem fazendo para melhoria contínua. Mobley, com a fusão com a Tockstock, abre-se um horizonte muito positivo, o resultado pontual desse trimestre não é propriamente o mais relevante, mas o mais relevante é justamente a continuidade daquela demanda que ela vai ter de aumento ali, que cria a economia de escala dentro da operação, que era justamente o que a gente precisava, abrindo um horizonte sem canibalismo com a Tockstock, onde as duas operações vão conseguir se ajudar e operar paralelamente, sem uma interferir nos clientes das outras pelo patamar, pelo público-alvo diferente entre as operações. Então, precificação completamente fora da casinha também. Serena, buscando o funding ali para o cluster e o goodnight, basicamente é o único investimento que a gente tem nesse momento, que deixa de sobrar bastante caixa, dado a não positividade demais de projetos nesse momento, deixa de sobrar caixa ali para justamente ter uma redução mais agressiva na alavancagem, que é o que tem sido feito. O grid, resultado medíocre, precificação absurdamente muito baixa e a gente tem um horizonte ali construído para ela, onde cada cliente novo que eu tenho, eu basicamente tenho o custo marginal muito pequeno, então é basicamente margem a mais. E a gente tem espaço ali para evoluir dentro da nova dinâmica operacional da operação que ela está construindo. Melnick, passado, trimestre passado, onde a gente teve o desastre no Rio Grande do Sul, a operação já mostra pela operação personal uma forte evolução na qualidade operacional, a gente deve ver isso refletido no operação financeira, a precificação completamente descasada, eles vêm entregando tudo que foi desenhado desde o IPO, certo? Redução de saque pronto, substituição de Land Bank por permuta para Land Bank por cash e por aí vai, certo? Então, bem positiva a operação, não faz qualquer sentido a precificação atual. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo e na abertura de mercado logo cedo, o ativo chamando a atenção na metade do dia e no final do dia na live de segunda das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão! Eba!